Sensacional! Rebeca Andrade ganha ouro no salto nos Jogos de Tóquio. Olá fã de esporte do canal AFS Esportes. Rumo aos mil inscritos, peço seu apoio, se inscrevendo no canal. Brasileira conquista a segunda medalha nesta Olimpíada. Antes, tinha ficado com a prata no individual geral. Rebeca Andrade continua fazendo história nos Jogos de Tóquio. Neste domingo 1º de agosto, ela se tornou a primeira mulher do Brasil a conquistar dois podes na mesma edição da Olimpíada. A atleta da ginástica artística, ganhou a medalha de ouro no salto nos Jogos de Tóquio. Antes, já havia conquistado a prata no individual geral. A façanha dela veio com dois ótimos saltos, sobre a mesa, um de 15.166 e outro de 15.166 mil, alcançando a média de 15.083. Sua principal adversária, Jade Keroui, dos Estados Unidos, foi mal no primeiro salto e ficou fora do pódio. O pódio foi completado por Michaela Skinner, dos Estados Unidos, que ficou com a prata com 14.916 de média, e a sul-coreana Seo Jong-il, que ganhou o bronze ao fazer 14.733. Esta é a sexta medalha da ginástica artística brasileira na história olímpica, a segunda de Rebeca. As outras quatro foram de homens. Arthur Zanetti. Ouro em Londres 2012 e prata na Rio 2016, e a dobradinha no solo dos Jogos do Rio com Diego Hipólito, prata, e Arthur Nuri, bronze. Aos 22 anos, Rebeca vai se firmando como a maior ginasta do país na atualidade, e tem chance ainda de conquistar mais uma medalha no Japão, pois disputa nesta segunda, às 5 horas e 57 minutos, às finais do solo, quando vai apresentar seu baile de favela, que já teve ótima setação na fase classificatória, e também na final do individual geral. O sucesso poderia até ter chegado, um pouco antes não fosse as lesões na carreira da atleta. Só para se ter uma ideia, ela já foi submetida a 13 dias, para reparar o ligamento cruzado anterior no joelho direito. Eu cheguei a pensar em desistir, mas as pessoas sempre me incentivaram a continuar, disse. A história da ginasta de Guarulhos é de superação. A primeira delas é por se manter no esporte mesmo diante de todas as dificuldades na vida, como falta de dinheiro até, para se locomover ao ginásio onde treinava. De família humilde, foi uma lutadora desde o começo, quando iniciou aos 4 anos na modalidade. Com força, talento e explosão, ela tem chamado a atenção dos especialistas da modalidade e inclusive recebeu elogios de Nádia Comanetti após ser prata no individual geral. Com a ausência de Simone Baiols, que tem evitado competir, para cuidar de sua saúde mental, Rebeca está nos holofotes da modalidade, e já acumula dois pódios em Tóquio. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar aos mil inscritos. Até o próximo vídeo.